Só para complementar a questão da gestão democrática e a relação com a lógica empresarial e neoliberalismo, dentro dessa lógica de competição entre as unidades escolares, que foi possibilitada principalmente pelo dispositivo do IDEB, que é o máximo da perversidade do sistema de avaliação nacional, muitas escolas para conseguirem mais recursos dos fundos, atualmente do Fundeb, o que elas fazem? Elas fazem parcerias com instituições privadas de cunho social, por exemplo, Itaú Social, tem outras instituições desse tipo, que para ter isenção fiscal, elas fazem um trabalho, entre aspas, educacional, prestam esse serviço. Então, de novo, o que vai acontecer? É a descentralização até desse apoio técnico, que deveria ser uma função da união do Estado. Então, as unidades escolares, elas vão buscando parcerias, vão buscando parceria para pintar a escola, para desenvolver os projetos, entendeu? Essas instituições, elas passam a fazer esse serviço que as escolas não têm como fazer, porque não tem apoio técnico, não tem formação. Então, você pode pensar assim, uma escola, atualmente pela LDB, as escolas, elas devem organizar, elas têm liberdade, olha aí que interessante essa questão da liberdade, né? Elas têm liberdade para organizar o seu PPP, o seu projeto político-pedagógico da escola. Isso deveria ser feito democraticamente, a partir da gestão democrática e tal. Só que o que acontece? Os professores são explorados, têm um salário ruim, não têm adicional por dedicação exclusiva. Então, a maior parte dos professores, para compor a sua renda, precisa trabalhar em mais de uma escola, às vezes em três, da aula particular. É uma profissão muito feminilizada, então essas mulheres também têm que dar conta das suas atribuições femininas dentro de uma sociedade machista como a nossa, né? Que é cuidar das crianças, cuidar da casa e tal. Então, realmente, não sobra tempo para organizar democraticamente, para parar, para pensar, fora todos os pepinos que rolam dentro de uma escola. Você pensa aí, por exemplo, a questão da inclusão, que é maravilhosa em tese, mas sem apoio técnico é uma bomba para as escolas. É uma dificuldade como realizar isso, concretizar essa bandeira, que é uma bandeira importantíssima, né? Mas na prática, sem os recursos, fica muito difícil, fica dependendo do voluntarismo dos professores, né? Dessa função messiânica, amorosa, digamos assim, né? Então, a saída de muitas dessas escolas é fazer parcerias com instituições privadas, que dão um apoio. Mas nisso, o que essas instituições fazem? Elas vendem projetos, material didático, programas, elas intervêm na gestão das escolas, porque as diretoras estão ocupadas em gerir a parte administrativa da escola, não tem como pensar na parte pedagógica, tá? Esse aí é o desafio que a gente vai ter que enfrentar, tá?